Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós temos vídeos de lançamento da Eudora do ciclo 2 para a nossa pele Então eu vim aqui contar para vocês as minhas primeiras impressões, porque eu acho que tem produtos que a gente só descobre mesmo os efeitos Como que a pele se comportou com o uso ali de 15 dias, 30 dias Tem algumas coisas que você consegue ter a noção das características do produto de imediato Mas tem efeitos que só com o passar do tempo Então eu vim aqui dizer por que ciclo 2 da Eudora está aí E para você que está na dúvida, compra ou não compra? Será que é bom? Ai como é? Vim aqui conversar com vocês Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal E a me seguir lá no Instagram, arroba consultoria.carolmartins Agora, outra coisa gente, para o que você está fazendo agora, dá pausa no vídeo, aperta o like Aí você volta, mas não esquece não, porque depois você fica entretido aqui e esquece Não deixa o like para mim e o YouTube não entende que você gosta dos meus vídeos Outra coisa que eu quero te pedir, comenta para ajudar no engajamento Deixe o seu comentário, interage aqui comigo no vídeo Deixe aí o que você achou, o que você quer, quer comprar, qual produto você gostou mais Assim você ajuda no engajamento do canal, combinado? Então bora lá gente Lançamento ciclo 2 da Eudora Produtos de skin care da linha Glam Gente, eu adoro esses produtos Então eu corri para comprar Deveria ter comprado mais Inclusive o pó já está em falta meu povo É isso mesmo Aqui a gente chora A gente chora, porque já está em falta Eu voltei para buscar Tem cliente querendo e já não tem E estou esperando voltar para estoque Então vamos lá Gente, nova linha Eudora Glam Invisible Para você usar antes da maquiagem e após a maquiagem Ou quando você não usar maquiagem também Eles falam aqui que a linha é uma maquiagem invisível E eu vou contar para vocês o que eu achei, tá? Então o que nós temos? Nós temos a vitamina C Temos o ácido hialurônico Temos a base invisível E temos o pó compacto E eu vou conversar com vocês Sobre a proposta texturas de cada um, tá? Então vamos lá Vamos começar pelas embalagens Gente, as embalagens são exatamente as mesmas De todos os produtos É a mesma coisa de tudo Ó A da base que é um pouquinho maior Quer ver, ó Colocar aqui fechadinha do lado Essa é a da base E essa é do ácido hialurônico Ou vitamina C, ó É tudo igual É branquinha assim É uma embalagem clean, tá? Não é uma embalagem que chama a atenção Não é uma caixa que chama a atenção Então é bem clean Branquinha com os escritos em dourado É clean, mas é bonito, né? Então é tudo igual, tá? Aí do pó também É a mesma pegada Eu vou comentar também Sobre a embalagem com vocês, tá? De tudo E aí a gracinha aqui está na cor dos líquidos Então, a vitamina C Que é laranjinha E o ácido hialurônico Que é esse azul Muito, muito, muito lindo, tá? As embalagens são de plástico, gente Não é vidro, tá? E o que eu achei Desses daqui São bem simples as embalagens O que eu posso perceber É que aqui Eles queriam trazer O preço é muito legal, né? Eles queriam trazer um produto econômico Vocês sabem que quanto mais Rebuscada é a embalagem Mais vai ser caro, né? Então aqui Eu senti uma economia De embalagem e tal Pra que houvesse mais assim Um preço mais acessível Porque, ó, gente O preço cheio desses produtos É R$54,99 Na promoção de lançamento Do ciclo 2 É de R$54,99 Por R$44,99 E você comprando duas unidades Gente, comprando um de cada Eita, caiu da minha mão aqui Comprando um de cada Você vai pagar R$36,00 em cada um Olha só Um preço super bom, né? Produto de skincare Super acessível E com uma proposta muito legal Então vamos lá Vitamina C Gente, o que que fala aqui? Pré-maquiagem Tem um efeito detox Sensação de pele sequinha O dia todo Pós-maquiagem Tratamento Que uniformiza o tom da pele É... Ácido hialurônico, ó Aqui fala, inclusive Fórmula leve de rápida absorção E o ácido hialurônico Que é esse azulzinho aqui É uma... Pra pré-maquiagem Hidratação Balanceada É... Sensação de pele Macia e hidratada O dia todo É... Hidratação, gente Um fala, né? A pele Sensação de pele sequinha O dia todo E o outro Macia e hidratada O dia todo Maciez e hidratação Não tem nada a ver Com o sequinho Porque você pode ter Uma pele sequinha Sem estar com aquele óleo Todo aquele sebo Aquela gordurada Mas estar hidratada São coisas diferentes Tá? É... Não tem problema Você pode ter uma pele Hidratada E uma pele sem estar Puro sebo Né? Pós-maquiagem Tratamento que Melhora a firmeza E a elasticidade Da pele Então vamos lá, gente O que eu achei? Eu passei os dois Os dois Tem uma textura Fluida Que não pesa realmente Eu vou mostrar aqui Pra vocês, ó É bem fluidinho Cada um Vem com Quantos ml? É... 200 ml Tá? 200 ml Não, tá errado isso aqui Né? 200 ml Coisa nenhuma Ele é pequeno 27 ml Tá? Tá errado na revista A textura dele, ó Se você olhar aqui, ó A hora que ele pinga Ele é bem fluidinho Pingou aqui Deu pra vocês verem a gotinha? Ó Tanto que ele escorre Gente Não é oleoso, tá? Eu tenho a pele oleosa E ele não é oleoso Muito pelo contrário Vou falar uma coisa pra vocês Ó Vou pingar de novo aqui Pra vocês verem, ó Tá vendo como ele é leve? Ele tem o cheirinho Dos produtos pro rosto Da Eudora mesmo Então quem já usou Já conhece Sabe qual é o cheirinho E aí Você espalha Deixa eu ver se eu chego Mais perto aqui E ele espalha Muito bem Na pele Ó Já chupou aqui Já secou Você nem consegue Não fica aquela coisa Que a pele não absorve Aqui, ó Já foi, gente Não dá nem pra espalhar muito Então você vai passando E já vai espalhando Já foi Absorve tudo Eu já gostei Né? Ó Vocês estão vendo Que não fica nada Melado Assim, ó Tá sequinho Tá sequinho Aí eu passei também O ácido hialurônico Que, gente Também é a mesma coisa Não deixa a pele melada Absorve super rápido Olha que líquido lindo Ó Aqui, pingou Ó Ele é um pouquinho mais Ó Gelzinho Deixa eu botar aqui pra focar Pra vocês poderem ver Ó Um pouquinho mais Talvez que a vitamina C Mas ele Não é melado Tá? Ele tem uma textura Um pouquinho menos líquida Que a vitamina C Tá? Mas ele Também absorve rápido Ele já tem uma espalhabilidade Maior, ó Eu gosto de passar, gente Em tudo Porque é assim, né? Vai ter nos bigotes Neis As linhas de expressão Então, ó A pele já absorveu E aí você sente Uma hidratação Tem que esperar a pele Secar um pouquinho De imediato Você sente Colando, ó Um pouquinho Tá vendo a minha mão? Mas Depois de alguns minutinhos A pele já absorve Por completo Só que mesmo Esse grudadinho Aqui, gente A minha pele Não fica brilhando Tá vendo? E não fica Não me incomoda E ele secou Tá? Eu fiz o teste Passei E secou Tava muito calor E se comportou Super bem Na minha pele Aí depois disso Então assim O que eu vou falar Pra vocês Carol Não cuida do meu rosto Ou você que ama cuidar Porque eu tenho vários Produtos, gente E eu gosto De ir usando tudo Que eu puder Pra ajudar, né? Na idade Tô aí Quase fazendo 37 anos Então Tudo que eu puder Usar pra ajudar Eu uso E aí, gente Isso daqui é um produto De skincare Super em conta Vocês acham 36 reais Cada um Se comprar os dois Na promoção de lançamento Vale muito a pena Eu acho que é legal Esse fato De eles terem economizado E apesar de economizar É bonito Mas não tem A aparência Daqueles produtos Que você olha E fala Nossa Essa embalagem caríssima Mas você quer Um produto de skincare A grana tá curta Aqui Olha que legal Né? Não fica mais Sem cuidar do rosto E a linha Glam Eu adoro Tem qualidade Né, gente? Então aqui, ó Ó Já vai mudando A sensação Da minha pele Tá? Aí depois Vem a base invisível FPS 60 Tá, gente? É uma bisnaga Super simples Também Vem com 25 gramas É... E aí Eu testei também ela Ó Vocês podem ver Aqui na minha mão Eu coloquei o produto E não tá nada melado Tá vendo aqui É o batom Que eu testei No vídeo anterior E aí não tá nada melado Da minha mão Tá vendo? Como nem brilha E eu pinguei Os dois produtos aqui Aí vamos para o protetor A base invisível, né? É... Tem um bico bem fininho Então aqui, ó Ela é bem fluida Vocês estão vendo, gente? E aí o que eu tenho E aí o que eu tenho pra dizer pra vocês É o seguinte Ela também tem cheiro de Eudora Cheiro de Eudora E ela, ó Ela é bem fluida Por que que eu achei isso legal? Bem legal Porque, gente É um produto Que tem o fator 60 Vocês sabem que quanto maior o fator Vou passar mais aqui Quanto maior o fator Mais pesada Ela geralmente fica na pele Mais oleosa E tudo mais, né? Então Eu Falei Desculpem Que eu ainda tô me recuperando A voz tá meio assim Meio assada Fiquei meio adoentada Então, né, gente? A voz fica assim É... Eu já esperava Que fosse ficar um pouco oleoso Daí fiquei na expectativa, tá? Fica Mas não fica muito Não me incomodou Não fica esbranquiçado Vocês estão vendo que espalha bem? Não coloquei o tanto Que eu fosse tomar sol, né, gente? Porque eu colocaria mais Pra enfrentar um dia de sol Mas Ela Não tem um cheiro que incomoda Deixa eu arrumar o microfone aqui pra vocês É... E você sente Como que eu posso dizer? Não é melado? Não esfarela Tá? Eu espalhei pra ser os produtos antes Não esfarelou Nada E aí O que que eu senti? Que ela Você sente uma pele Viçosa e hidratada Tá? Não me incomoda Só que vem o pulo do gato Peraí que eu esqueci de uma coisa Calma aí só um minutinho Eu tinha esquecido Do pincel Que eu vou passar o pó aqui com vocês Então como eu tava falando O pulo do gato É o pó compacto Tá, gente? Eu fiz o teste O que que fala aqui O que que fala aqui Da base Tá? Ela tem um efeito blur Que disfarça os poros e linhas finas Eu achei Tá? Tem mesmo Eu olhei durante o dia E tudo mais Com a luz do dia Eu olhei bastante O acabamento da pele Ficou bonito Vocês tão vendo Que tem um vício Não sinto melado Ah, e ela Depois de um tempinho Ela dá uma absorvida Então você Que não tem a pele oleosa Por exemplo Você Vai tá pronta Agora Eu tenho a pele oleosa E tá calor Então eu preciso É... Acabar ali Fechar o ciclo Com pó Mas Não me incomoda Também daria pra eu usar Por exemplo Agora à noite Tá mais fresquinho Daria pra eu usar Sem o pó Tá? Só pra vocês entenderem Efeito blur Que disfarça os poros E linhas finas FPS 60 E proteção Contra a luz azul Então sabe Fica no computador Celular e tudo mais Protege contra a luz azul Controla a oleosidade E equilibra a hidratação Da pele Mesmo passando pó Não senti minha pele ressecada E mesmo tendo um dia De 32 graus Tava bem calor Suei bastante Fiz entregas E tudo mais E minha pele ficou digna Tá gente? Não ficou sebo puro Então Super ponto positivo O pó O que ele fala? Também tá na promoção Tá gente? Comprando os dois Sai 94 e 99 95 reais Se você comprar os dois juntos Então tá mega bom o preço FPS 60 Né gente? O pó Glam Invisible Efeito mate instantâneo Textura ultra fina Disfarce imediato De poros e linhas Blend de pigmentos neutros Cor que se adapta A todos os tons de pele Por que? Gente Você comprar a luz Também tem promoção Tá? 55 e 50 Se você comprar os dois Tem um descontinho a mais Vamos lá Ele vem aqui nessa caixinha Oito horas de controle De oleosidade Controla sim Eu comprovei hoje Fez muito calor Controlou a oleosidade Da minha pele Ponto positivo Não marcou as minhas linhas De expressão Gente Eu tenho aqui na testa Já nos olhos Não marcou Ele vem nessa embalagem Branca aqui Simples É de plastiquinho mesmo É uma embalagem simples Gente Eu acho que a Eudora Quis muito colocar Trazer uma linha Muito legal Com preço acessível Com certeza Porque a embalagem Ela não faz Você não vai olhar E falar Nossa que embalagem Bem trabalhada Não é Mas os produtos São ótimos Vem nessa cor aqui Carol Você achou Que é amarelado Tudo mais Não Não parece Ficando com pó E aí eu quero passar com vocês Por isso eu fui buscar meu pincel Vamos lá Ó Passando aqui Tem produto Tá vendo E gente Olha bem o brilho Dá pra vocês verem O visto aqui Né Ó Some todinho Eu fiquei chocada Porque gente Ficou mate A minha pele Na mesma hora E fica Uma pele bonita Eu tenho manchas De acne Você Que tem uma pele Ok Sua pele Vai ficar linda E realmente Vai ficar com uma maquiagem Invisível Essa linha Te traz ali A hidratação A vitamina C Antioxidantes E tudo mais Detox Você tá tratando a pele Passa ali A base invisível Com proteção alta Né Fator 60 E aí você arremata Com pó E ainda não fica Com a pele oleosa Gente Eu passei na testa E do mais Passei nos olhos Não fiquei com nada De oleosidade E a minha pele Ficou com um aspecto Muito bonito Vocês estão vendo aqui Ó Dá pra vocês Dá pra ver Ó Tá vendo que esse lado Tem um brilho E esse lado Nada de brilho Ó Mate ficado Vocês conseguem ver? Ó Ó Ó o brilho daqui E olha aqui Esse lado Dá pra ver, né? Ó O lado que não tem pó E o lado que tem pó Então vocês veem a diferença? E vocês conseguem visualizar? Naturalmente Como a pele tá mais bonita Desse lado Ó Ó Eu gostei É bem aquele Ó Olha aqui, ó Ó Um lado e o outro Então é bem aquele negócio Ai, nasci assim Ai, você passa uma máscara de cílios Um batonzinho E sai Plena Não adiciona a cor Vocês estão vendo? Só neutraliza Dá uma neutralizada Nas minhas manchinhas E olha, gente Que diferença Eu passo até aqui Porque até Minha pálpebra é oleosa Gente E ó Matifiquei Aquele lado do rosto Que estava com brilho Tá vendo? Então Gente Essa linha aqui Se você estava Com dúvida Se investiria Ou não Pode investir São produtos Muito legais Ó Tá vendo o brilho Da minha pele Já era todinho E dá um aspecto Muito bonito Os poros Ficam Sabe assim Mais bonitos Porque eles ficam Fechadinhos Assim Dá uma impressão Muito bacana E eu acho Que por esse valor Tá muito legal A entrega dos produtos Testei O dia todo Pleno sol Rachando na cara E foi assim Aprovado Tá? Então era isso Queria compartilhar com vocês Porque eu achei muito interessante Valor muito legal Compartilhem esse vídeo Para as pessoas Saberem E comprarem Na certeza De que são produtos Muito bons Com valor muito legal Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o comentário Deixa o seu like Ele é muito importante Não sai do vídeo Sem comentar não Tá? Então Linha Invisible Da Glam Eudora Maravilhosa Pode comprar sem medo Um grande beijo E até a próxima Tchau Tchau